Agora vocês vão se emocionar com o vídeo gravado pelo meu querido amigo Brian Mir, lá na cidade de Garanhuns, né? Então agora preparem-se. E só quero que vocês reparem um detalhe no primo do ex-presidente Lula lá em Garanhuns, o Heraldo, que tá ali rebocando a casa. Ele não é o protagonista do vídeo, ele não é o cantor, não é quem tá do lado do cantor, mas ele aparece em dois momentos. Vocês vão ver como o cara parece realmente com o ex-presidente Lula. Diretamente de Garanhuns com Brian Mir, vamos lá. Pessoal, bom dia. Essa letra eu escrevi hoje para o nosso herói, o Lula brasileiro. Essa música aqui, essa letra, ela não vem denigrir a imagem de ninguém. Que você preste atenção. Quero viver minha vida em paz Sentei com quem me preocupar Se você fosse preocupar Com tudo que se passa no Brasil Você vai acabar louco no asilo Porque ninguém liga pra ninguém É trabalhador Sendo refém É vereador Roubando deputado É corrupção Pra todo lado Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito Nos faróis das ruas você vê Crianças estendendo as mãos E os velhinhos de carrinho Catando papelão Os de alta classe Vem lá de cima De avião E não tá nem aí com nossa nação Tentaram parar O herói da nação Mas Lula voltou Como campeão Tentaram parar Botaram um novo Mas Lula voltou Pros braços do povo As autoridades Fecha os olhos pra não ver Que em muitos lugares Não tem nada pra comer O desemprego e a fome Andam na mesma mão Alfabetizando existe Falta religião O desemprego e a fome Andam na mesma mão Alfabetizando existe Falta religião Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito no nosso Brasil Lula dá um jeito E tu...